Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui eu percebo a presença da incógnita X, o valor desconhecido. Resolver a equação é determinar o valor para X de tal maneira que O valor desta expressão aqui do lado esquerdo vai ser mesmo igual ao valor da expressão do lado direito. Qual é o valor de X para que isso ocorra? Vejamos! Eu percebo que a presença de algumas frações, eu prefiro trabalhar com números inteiros. Então a estratégia que eu vou utilizar é multiplicar os dois lados da equação, veja só, pelo MMC dos denominadores que a gente tem, 4, 5 e 10. Você já sabe calcular o MMC e o MMC de 4, 5 e 10 vale 20. Eu escolho trabalhar com o MMC porque aí as coisas ficam mais simples. Você vai ver. Então eu vou multiplicar esse cara aqui por 20. Eu vou multiplicar o menos um quarto por 20. O X também entra nessa. E até o menos um décimo também vai ser multiplicado por 20. Eu posso fazer isso multiplicando os dois membros da equação por um mesmo valor diferente de zero. Eu obtenho ali uma equação equivalente. Agora veja o que acontece. 20 dividido por 5 é 4. Então o que sobra aqui é 4 vezes 2X que é o mesmo que 8X. Aqui a brincadeira continua. 20 dividido por 4 é 5. O que sobra é menos 1 vezes 5 que é menos 5. Aqui eu tenho 20X, eu vou só repetir. Aqui 20 dividido por 10 é 2. O que sobra é menos 1 vezes 2 que dá menos 2. Veja que agora a equação ficou muito mais simples e é equivalente às equações anteriores. Beleza? Aqui você resolve com muita tranquilidade. Por exemplo, subtraindo 8X dos dois lados da equação, veja só. Do lado esquerdo, 8X cancela com menos 8X, sobrando só menos 5. E do lado direito, 20X menos 8X é o mesmo que 12X. E ainda tem ali menos 2. E a gente vai trazer a brincadeira bem para cá. Veja só. Temos aqui essa equação. E o que eu vou fazer agora, para ficar apenas com o termo em X aqui desse lado, eu vou adicionar duas unidades dos dois lados. Veja com o que a gente vai ficar. Do lado direito, menos 2 com mais 2, zero. Sobra só 12X. E do lado esquerdo, menos 5 com mais 2 dá menos 3. Ficamos com menos 3 igual a 12X, que é o mesmo que dizer que 12X é igual a menos 3. É equivalente, na verdade. Agora, dividindo por 12 os dois lados da equação, vai ficar muito bom. Porque do lado esquerdo, 12X dividido por 12, resulta apenas em X. E do lado direito, menos 3 sobre 12 pode ser simplificado. Eu posso dividir em cima e embaixo por 3. Eu posso colocar esse menos na frente da fração. 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 é 4. E a nossa resposta é X igual a menos 1 quarto. Então, essa equação tem como solução X igual a menos 1 quarto. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora. Tente resolver essa linda equação aí. Deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Amanhã no nosso canal, você vai ver um vídeo com uma resolução para ela. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho